Olá, boa noite! Aqui é a Bruxa Gabi, do Templo Bruxaria, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o espelho negro. Hoje, diferente das outras aulas, inclusive, que eu fiz pra vocês, esse é um podcast completo sobre a magia dos espelhos. Eu não vou adentrar tanto a magia tradicional dos espelhos comuns, mas sim eu vou falar sobre os espelhos negros. E a diferença entre eles. Bom, já pra começo de conversa, tem muita gente me pedindo atualizações. Inclusive aqui, eu tô com algumas perguntas que vocês têm, algumas dúvidas. Desde já peço desculpas aí por esse adereço enorme aqui na minha cabeça, mas é porque eu lavei o cabelo, tá molhado, então fica caindo na minha cabeça, ó. Fica caindo na minha cara o cabelo e eu não gosto. Então, tô aí parecendo uma rainhazinha, mas é só pra prender o cabelo mesmo e foi a primeira tiara que eu encontrei na frente. Mas isso não vem ao caso, o caso é sobre espelhos negros. Então vamos lá, gente. O espelho negro, como vocês já estão carecas de saber, é uma questão muito antiga, tá? Não se tem nem previsão de quando começou, né? Essa questão de evidência em cristais, dizem que desde a época das cavernas mesmo, que já tinham essa questão dessa mitologia, tá? Então não temos como precisar quando começou. O importante é que é uma arte extremamente poderosa. Uma coisa muito clara. Quando você olha pra um espelho comum, esse espelho que você tem na sua casa pra te refletir, Algo te olha de volta. Nem sempre você vê o que tá te olhando, mas tá te olhando. Por isso que na quaresma, algumas famílias têm o hábito de trancar os espelhos, guardar os espelhos, virar os espelhos ou cobrir os espelhos. E é hoje que eu vou ensinar pra vocês tudo sobre o espelho negro. E a diferença entre o espelho negro, o espelho comum e o espelho do tempo de bucharia. Eu tô vendo muita gente falando merda na internet sobre espelhos sem conhecer, sobre a magia dos espelhos sem conhecer, e não falando sobre os perigos da magia dos espelhos. Então vamos lá. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Templo Bruxaria. Então assim, hoje eu não estou aqui apenas para falar sobre o espelho que eu vindo, mas eu tô aqui para falar sobre os espelhos de uma forma geral. Então vamos lá. Primeiramente, pra que eu posso usar um espelho? Pra tudo. Você pode usar pra cura, pra enviar magia, para curar magia, para mandar de volta uma magia, para fazer uma visualização, para mudança de dimensão, para viajar diversas dimensões, para fazer viagem, inclusive astral, através do espelho negro, através das visualizações. Da mesma forma que você pode fazer visualização de outros seres, tá? Magia dos dragões é muito utilizado. O espelho negro, tá? Assim como o espelho comum. O espelho negro, que é o que eu quero adentrar pra vocês, ele pode ser um espelho de vidro comum pintado, ou um espelho de obsidiana. Os espelhos do Templo Bruxaria, eles são sempre de obsidiana. E eu já já falo pra vocês o porquê. Mas primeiro, qual que é a diferença do espelho tradicional para o espelho negro? O espelho tradicional, ele mostra um certo ponto de uma dimensão. Ele vai até certo ponto. Assim como ele não tem tanta força pra uma demanda, pra uma magia, pra um trabalho. Já o espelho negro, ele vê o mais profundo e profano da sua alma. Ele vai dentro de uma dimensão completamente obscura. Ele consegue dentro das mais profundas dimensões. Então, sim, o espelho negro é extremamente mais poderoso do que o espelho comum. E é por isso que eu uso o espelho negro, porque eu faço parte da vertente da mão esquerda. Então, eu uso o espelho negro, tá? Ótimo. Perfeito. Com relação ao espelho negro tradicional, você vai fazer uma consagração quando você adquire a peça ou quando você faz uma peça. E você pode pegar lá o espelho comum e tem como você pintar de preto. Você acha legal, Gabi? Não. Eu vejo muita gente ensinando no YouTube a pintar o espelho para fazer mais ou menos a mesma função de um espelho negro. Mas eu não acho interessante porque eu acho que não tem a mesma energia que uma obsidiana. Primeiramente, o que é uma obsidiana? Uma obsidiana é uma das pedras mais poderosas dentro da bruxaria. Ela é uma pedra que ela entra na sua vida para causar grandes transformações. Tem muita gente que usa a obsidiana e sente dor de cabeça e se passa mal e se sente mal. Então, assim, não é para todos. A obsidiana é uma pedra extremamente forte, extremamente poderosa e ela não é para todos. Então, por que eu uso o espelho negro na obsidiana? Porque ela é um cristal extremamente pesado. Ela vem da lava vulcânica. Então, quer dizer, ela veio da alta temperatura, do caos, do calor, da braveza, da magnitude e da energia de Lilith. Porque quem não sabe, Lilith tem a força dos sismos e vulcões. Então, é uma pedra de Lilith. Para quem não sabe, não é só a granada, não. Então, assim, a obsidiana é uma pedra pertencente à mão esquerda pela sua egrégora, pela sua força, pela sua energia. Então, Gabi, você acha que o espelho negro feito de espelho não é bom? Gente, eu não acho. Eu tenho certeza. Mas, para quem está começando a treinar o Scaring, que é a visualização do espelho, viajar dimensões, começar nesse mundo, ver se realmente gosta, se curte, se é isso mesmo, se quer começar a estudar a magia espelhada, o mundo espelhado, a magia dos espelhos, é um quebradalho, tá? Mas, na primeira questão forte mesmo que você pegar, o espelho vai rachar. O espelho vai trincar ou o espelho vai descascar. Então, eu já indico de cara comprar obsidiana, tá? Perfeito. Então, vamos ensinar vocês a trabalhar com obsidiana tradicional. Ah, eu comprei meu espelho negro lá, meu espelho simples, ou meu espelho grande, ou meu espelho, enfim, o espelho que eu quiser de obsidiana. Tem todo um rito de consagração, né? Primeiramente, você vai pegar aquele espelho, vai lavar em água corrente, vai fazer um banho de ervas, né? Ervas, por exemplo, que você quer usar para o fim que você destina. Então, aí eu quero mais visualização. Vamos a jasmin, tá? Fazer um banho de ervas ali para poder tirar aquela egrégora negativa da construção da pedra ou das pessoas que colocaram a mão naquela pedra. Sal grosso nunca no espelho negro, tá? Não pode sal grosso no espelho negro. Se alguém aí já usou sal grosso no espelho negro, principalmente o meu aqui, quebrou a força, tá? Quer quebrar a força de um espelho negro? Sal grosso. Vamos lá. Consagrei o espelho, peguei o espelho na mão, eu não tenho mais nenhum espelho virgem aqui para poder ficar tocando e brincando, então são todos prontos, então não tenho nenhum para fazer a amostra para vocês, mas peguei o espelho, aí eu vou dar uma ativação, eu vou dar um comando, eu vou falar que aquele espelho comanda os demais espelhos da minha casa, que ele vai servir como protetor, que ele vai me servir como comunicador, que ele vai me servir como oráculo, e o oráculo do espelho negro, você tem que tomar muito cuidado, porque ele se comunica muito com você, a ponto de você não saber se é você ou se é o espelho, então para você começar a avaliar, isso daí demora, e aí você tem que fazer toda uma meditação, uma conexão, para que você possa se conectar aos seres que você quer, da mesma forma que você vai fazer a magia dos dragões, ah, vou fazer a magia dos dragões, Gabi, então você vai fazer a visualização na dimensão dos dragões, normalmente eles demoram muito para responder, normalmente eles nem respondem, tá, é uma magia extremamente pesada, e para você viajar na maionese é cinco minutos, então muita gente acha que está falando com dragões quando não está falando com nada, então assim, o espelho negro você tem que tomar cuidado para entender se é o espelho mesmo, ou se não é apenas um colapso de esquizofrenia seu, tá, então esse é o espelho negro tradicional aí que você compra e você mesmo consagra, consagrou, você vai ficar lá algumas horas fazendo sua meditação e o treino diário até você criar vínculo com aquele espelho negro, até você criar vínculo com esse tipo de magia, beleza, Gabi, eu já entendi sobre o espelho negro, certo, sobre o espelho tradicional, eu já entendi que é uma questão de tempo para uma afinidade até ele começar a associar, né, quem eu sou para ele e aí eu começo a ter esse poder com ele, hidratem-se, perfeito, e aí o que eu faço? Gente, é muito simples, tá, é treino, meditação é treino, visualização é treino, viajar no mundo dos espelhos é prática, treino, prática, enfim, como vocês preferirem aí chamar, prática, treino, tá bom? Então, é isso. Gabi, qual que é a diferença do espelho negro e como que surgiu o seu espelho negro? Tinha um magista que eu tinha muito carinho por ele, que inclusive era a única pessoa que eu conheço que conseguia fazer os famosos cramunhões de São Cipriano, caramulhões ou cramunhões, enfim, como vocês conhecem, famoso demônio do ovo de galo, então é uma pessoa que não era fraca, tá? E aí ele me ensinou bastante coisa na magia dos espelhos, na época eu estava procurando sobre a magia dos espelhos, inclusive fui procurar bastante coisa depois, posteriormente, com Péricles, inclusive, recomendo, acho muito inteligente, Péricles, magia dos espelhos, tá? E esse homem, a gente denominava ele de Merlin, né? Tem o nome dele, era Antônio, e ele acabou partindo aí no Covid, tá? Em 2020, se não me engano, 2020 não, é 2020, bom, no ano do Covid mesmo, no primeiro começo que teve do Covid, ele partiu, e acabou deixando esse legado comigo, é uma magia bem complicada, eu me lembro que a primeira vez que eu evoquei um demônio no espelho, eu fiquei muito doente, sabe? Eu fiquei de cama, assim, e eu achei que eu ia morrer, de verdade, porque não é nada fácil, não é nada simples, com o tempo eu evoluí, criei essa técnica muito melhor, mas digamos que é uma técnica muito parecida com cuidar de um animal de proteção, de um servo, um servidor astral, né? Um, enfim, animago, né? Enfim, a técnica é basicamente você trazer um demônio pro espelho, deixar ele preso no espelho, mas um demônio, não é fácil, tá? Eles não são fáceis de lidar e fáceis de convencer. Pra que você consiga prender um demônio no seu espelho, ele tem que estar de acordo e tem que ter alguém superior a ele pra que possa fazer essa transição. São demônios de um calão baixo que precisam se alimentar da matéria e gostam de causar o caos. Então, não é qualquer ser que está no espelho negro. Então, é evocado esse ser preso numa dimensão X e comanda o seu espelho. É a forma terrestre dele. É como se fosse uma espiritidol, vamos dizer assim. Só que a espiritidol é uma pedra que você acaba trazendo uma certa egrégora. Com o tempo, ela vai criando uma vida e vai ganhando força. No caso do espelho negro, não é algo que é feito e criado uma força. É algo que já está lá. Algo milenar. É um demônio. É um demônio. E eu vi muita gente falando que é muito perigoso essa técnica de colocar um demônio no espelho. É problemático para quem coloca, não para quem trabalha, não para quem tem um espelho. Depois que está lá, já era. O difícil é colocar, o difícil é aceitar. É um processo que você perde alguns espelhos, é um processo que a energia é tão densa que no processo de colocar um demônio dentro do espelho negro, alguns espelhos trincam. Então, de uma remessa de dez espelhos, eu perco quatro, cinco. Às vezes perco a metade. Eles acabam trincando, eles não aguentam, tá? Porque é uma força muito voraz. E numa noite, por exemplo, fazer uma remessa de dez espelhos, eu consigo apenas uma, duas invocações. Ou seja, eu consigo só colocar dois demônios, o resto eu não aceito. Então, é uma conversa, é difícil, não é fácil, não é como magia de Salomão. que eu obrigo e ele vai e fica lá, não. É um demônio que tem que estar favorável, porque ele tem que trabalhar de forma favorável sem virar contra. A espiritidol, por exemplo, Gabi, por que você não trabalha mais com o espiritidol? Não é que eu não trabalhe, mas é que eu não gosto. A espiritidol, ela é um espírito que acaba se rebelando contra o dono. ela acaba ficando tão forte que ela tenta sair da boneca e aí ela começa a destruir a tua casa, começa a fazer umas pegadinhas, começa... Da mesma forma aqueles duendes de garrafa. Cara, aquele é um caralho, aquele é um demônio, em forma assim, figurada, tá? Porque assim, você vai alimentando aquelas porcarias dentro da garrafa com todo respeito, mas... vai sumindo chave, vai sumindo dinheiro, vai... Mano, eles fazem assim uma bosta na sua casa. Porque você vicia eles no alimento. Aí o dia que você não dá, eles te zoam, tá? Literalmente. Então, é a mesma coisa dos familiares também. Chega um momento que o familiar te dá as costas, não é uma coisa que fica lá fixo. Então, eu queria um servo astral que fosse um servo por... precisar de algo em troca que você tenha, mas que não fosse um servo a ponto de ser um traidor, a ponto de destruir a tua energia. Então, quando a pessoa compra um espelho meu e fala, Gabi, eu não aguentei, eu vou destruir. Não é por causa do demônio, é por causa da obsidiana. E é porque ela tem coisa pendente demais na vida dela e ela não dá conta. São pessoas que fogem da terapia, então não aguentam um espelho negro mesmo. O espelho negro ele vem pra tirar coisas negativas da sua vida, só que tem coisas que você não tá pronto pra tirar da sua vida. Então, é o seguinte, gente, é um processo aí que dura 21 dias do espelho negro, desde o recebimento da peça até... E outra, essa peça é feita pela minha artesã e eu tenho agora mais dois artesões que fazem e eu conheço a energia das pessoas. Eu não pego uma obsidiana vendendo em qualquer esquina. Primeiro que eu não sei a pureza da pedra e dois, eu não sei a energia de quem fez. A energia da peça é totalmente importante para que eu tenha um resultado. Tanto que muita gente tá naquela moda de comprar aquelas obsidianas do AliExpress ou do eBay, que é aquelas obsidianas bonitas que tem um dragão, que tem um Buda, que tem não sei o quê. Só que as pessoas se esquecem que 90% das coisas que tem no AliExpress trabalham escravo. Então, você tem escravos ali na peça. Que merda de energia que vai trazer para você? Que porcaria? Então, não. Quando as pessoas falam poxa, minha obsidiana você faz espelho negro? Não. Eu tenho que entender de onde vem a pedra. Eu tenho que entender a energia da pessoa. Você tem que saber o que você põe no seu pescoço. Você não vai pôr uma porcaria feita por escravos. Pessoas que estão fazendo para não morrer de fome. Sabe? Então, não. Não aceito e nem venham com propostas. tá? Eu faço a obsidiana apenas de quem eu conheço. Então, não aceito falar, mas essa daqui foi meu... Foda-se. É do meu jeito. Então, é o seguinte. O espelho negro do Tempo de Bicharia ele é como se fosse um familiar. Só que sem dar as costas. Esse meu espelheiro vai fazer nove anos. Tá? E tá inteirão, maravilhoso. E faz coisas milagrosas na minha vida. Continua fazendo. teve algumas evoluções um pouquinho complicadas porque ele deu umas rebeladinhas no sentido de excesso de sangue. E isso eu vou explicar pra vocês um pouco mais pra frente. Mas... Tem uma hora que o espelho negro ele começa a destruir os seus inimigos demais. E às vezes você não perde isso. E ele vai lá e arranca sangue do seu inimigo. Seu inimigo sofre um acidente, toma uma facada. Enfim, é bem complicado. porém ele não faz mal para familiares, crianças e muito menos para os animais da casa. Deixando bem claro, o espelho negro ele vai trabalhar sempre ao seu favor. Sempre. O espelho negro ele jamais se rebela contra o dono. Tá? Quando você compra o espelho negro você recebe uma oração de ativação. Essa oração de ativação é uma oração que o espelho negro vai te reconhecer como o seu dono. E qual a energia que vem no espelho negro? Vamos falar um pouquinho sobre energias. Sobre os seres que aqui habitam. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o espelho ele é habitado por quais demônios? sucubus ou íncubus? Somente. São demônios extremamente inteligentes. Necessitados das necessidades carnais. Porém extremamente perigosos para quem não sabe mexer. Eu peguei dois supostos magistas tentando colocar demônio no espelho sem saber a técnica. lembrando que quem me ensinou essa técnica já faleceu e eu pretendo ensinar ela somente para meus filhos. É uma técnica que eu acho perigosa e ao mesmo tempo não deve ser profanada de forma errada para não virar bagunça para não virar charlatanismo para não virar modinha. Então é uma técnica que eu vou deixar aí preservada para os meus futuros. Mas da mesma forma que foi a técnica do cramunhão é uma técnica que eu aprendi mas foi uma técnica tão assustadora se eu posso compartilhar com vocês aqui é tão estranho você ver aquela coisa que você acaba não colocando em prática fora que um ovo de um galo é muito difícil de achar eu até corri atrás para ver se eu consegui e não consegui ovo de galo ah mas é ovo de galinha preta não porra nenhuma é ovo de galo tá tem que fazer direito então fora que vai o abate de um animal doméstico então a gente sabe que isso é prisão cadeia inafiançável então cramunhão fora de questão tá porém o espelho negro ele é feito com sucubus e íncubus tendo esses supostos magistas que tentaram fazer um espelho e foram estuprados enquanto dormiam mas chegou num ponto de tal incômodo de estupro que acabaram ficando quase mortos sabe tiveram que buscar até a igreja para fazer uma certa remoção dessas entidades sucubus e íncubus eles são extremamente sexuais eles vão se alimentar de sexo ou sangue ou outras situações que é o que a gente alimenta o espelho negro perfeito vamos lá Gabi e por que que eles não se alimentam de sexo comigo porque eles estão presos porque a energia está retida por isso que eu uso um demônio superior para me trazer esses demônios menores e eu não tenho um papo uma falácia direta com eles porque eles me atacariam obviamente assim como eu já fui atacada inclusive sexualmente mas é um intermédio eu tenho um maior maior alzão intermediando essa comunicação e falando ó você quer ficar no espelho você vai ganhar alimento tal 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 quero não quero é assim que funciona quero não quero perfeito colocamos o demônio no espelho fazemos os 21 dias de preparo inclusive alimentação explicar as regras ter a certeza que as regras foram entendidas fazer alguns sigilos no espelho porque senão eles saem do espelho e comem você e comem a casa inteira e machuca animal e machuca criança aí é fogo tá então é feito de uma forma para sair completamente protegido então quando você compra um espelho negro evocado diretamente do templo do charia pode ter certeza que você pode deixar do lado do seu animalzinho que não vai ter perigo nenhum tá você pode ter inclusive do lado da sua cama que não vai ter perigo nenhum ele não sai do espelho por isso que é feito sigilos de proteção e os sigilos para bloqueio inclusive um dos sigilos é enruquiano tá então é fora de questão de perigo Gabi se quebrar o espelho acontece muito gente porque querendo ou não é um vidro às vezes quebra por acidente por mau uso ou quebra por excesso de energia e falta de limpeza energética quebrou o que acontece o demônio está livre está livre para bagunçar tua casa fazer uma festa não está livre para voltar a dimensão que ele habitava ele simplesmente parte muita gente ficar em depressão estou com alguns casos de gente que trocou pegou outro espelho mas não tinha a mesma conexão com aquele demônio anterior então acabou entrando numa depressão de quase falência por causa que queria aquele demônio de volta quebrou o espelho vai vir outro se você comprar outro aquele não vem mais você não tem mais acesso a ele tá e muita gente até tem me falado ah Gabi vou tentar conversar com aquele demônio que eu tinha no espelho por tabuleiro e gente não faça porque ele solto é muito diferente dele preso então já fica a dica que não procurem o demônio que estava no espelho acabou o seu espelho pega outro e se adapta tem apego emocional como eu tenho ao meu cuida do seu espelho sabe você tem espelho há nove anos fazer nove anos você consegue cuidar do seu espelho tá então não tem desculpa se você cuidadoso tá tudo certo troca a corrente sempre veja sempre se as correntes estão bem presas agora eu troquei por essa aqui que eu acho um charme a corrente em si não importa o que importa é a peça a peça que importa tá então vamos lá Gabi o que o espelho negro faz vamos objetivar essa conversa o espelho negro ele vai trabalhar de diversas formas pra você ele é um excelente avisador de perigos toda vez que você tiver com o espelho negro tocando na sua pele tiver um assalto alguma coisa que vai te acontecer ele te queima literalmente é como se ai queimou vai acontecer alguma coisa se você não tem a evidência de ouvir com o tempo com uns um ano de espelho vamos dizer assim você consegue ouvir ele nitidamente tem gente que já na primeira semana ouve o espelho e conversa assim uma beleza mas quem não tem esse feeling ainda de conversar esse feeling espiritual como é que funciona você vai sentir queimar evita sair de carro troca de caminho não pega o mesmo ônibus fica ligeiro com alguma coisa vai acontecer ali eu tenho diversos relatos no instagram de gente que sofreu essa queimada e se escapou de abuso sexual até assalto até acidente de avião eu tenho um cliente que eu postei no instagram que o voo caiu e ele foi queimado pelo espelho e gente ele perdeu o dinheiro de uma passagem de 7 mil reais não é pouco não mesmo assim ele não foi porque ele sentiu o espelho queimar o espelho te queimou é um aviso outra coisa o espelho pode te fazer ter ânsia de vômito por que? quando o seu espelho negro estiver de frente pra um inimigo seu alguém no seu trabalho que as vezes você nem desconfia sabe aquela pessoa que te abraça e te traz cafezinho e te dá um ânsia de vômito é o espelho te avisando que aquela pessoa não presta e é incrível porque as vezes é quem você não espera e as vezes é gente que reza nas tuas costas você pode até pedir justiça pro espelho mas com o tempo ele faz sozinho tá? o espelho vai te avisar de coisas que você não espera principalmente acidentes perigos e inimigos o que ele mais avisa um outro ponto interessante é sobre doenças é... jamais eu vou falar aqui pra vocês pra substituírem espelho negro por médicos né? mas eu tenho diversos relatos também de que o espelho curou muita gente de câncer ou acelerou curas de coisas graves quedas de moto machucados gente que usando espelho se livrou de um óbito numa queda de moto por exemplo eu tenho um cliente aí que sofreu uma queda de moto muito grande e tava ele um garupa né? um passageiro atrás e assim ele tava usando espelho a pessoa atrás se machucou de ficar internada no hospital e ter que retirar se eu não me engano não sei que órgão que foi agora não vou lembrar não sei se foi um pedaço do pâncreas ou um pedaço do fígado porque estragou mesmo deu um grande problema mas ele mesmo saiu só com dois arranhões então o espelho protege muito muito é num nível assim absurdo tá? é então o espelho ele é maravilhoso com relação a proteção tá? outro ponto que o espelho faz que muita gente compra por causa disso é pra roubar sim o espelho ele é um absorvidor de energias alheias desde beleza até dinheiro tá? e depois eu vou entrar pra vocês pra gente conversar um pouquinho sobre as vinganças com o espelho negro e trabalhos de magia amorosa com o espelho negro se dá ou não pra fazer e autoestima também e vamos para o roubar beleza a parte que vocês mais gostam que eu sei é o seguinte gente roubar a beleza com o espelho negro manter a juventude mamãe aqui que já está quase chegando nos 40 já roubou muita magia do espelho negro já roubou muita beleza alheia para não ter ruguinhos muita gente me fala Gabi o que você aplica na cara? nada eu fiz assim vocês vão ver que não é botox não nada só espelho negro então como é que funciona o espelho negro você faz roubar beleza dos outros então você foca naquele o espelho ele tem sempre duas faces uma e duas tem o espelho negro que é aberto dos dois lados esse não é pra vocês tá essa situação é só pra quem tem o espelho fechado quem tem o espelho aberto dos dois lados pode usar qualquer um dos dois lados quem tem o espelho fechado de um lado como o meu sempre se usa o espelho a parte aberta você vai virar pra parte aberta vai colocar o espelho na mão eu vou falar hoje meu servo astral meu espelho ou pode chamar pelo nome tá Gabi como é que eu sei o nome do espelho ele fala com o tempo o espelho vai te falar o nome dele o demônio te fala o nome dele mas vamos supor que você não saiba então você vai falar espelho negro eu peço que você roube a beleza de todas as mulheres que passarem por mim na rua hoje e olharem pra você batata seus espelhos dessa forma todo mundo olha as pessoas olham e ficam assim tipo assim é incrível parece que elas são chamadas é lógico que vocês não vão virar a Gisele bem cheira assim mas vai te dar uns anos de beleza sem botox pode pedir emagrecimento também pra quem frequenta a academia Gabi eu quero dinheiro não vai no banco porque no banco tem mais dívida gente chorando e tentando fazer recálculo financeiro do que gente com dinheiro então o que você vai fazer você vai pegar o espelho disfarçadamente você vai no shopping lá na relojoaria na Vivara na Pandora que é onde o pessoal gasta o dinheiro e você vai encostar a parte aberta do espelho na vitrine da loja e vai falar eu peço que meu espelho negro seja comandado neste momento pelo poder do dinheiro eu passo a sua força pra toda essa vitrine que reflete como um espelho absorvendo compras e todo o dinheiro dessa gente pra mim ah Gabi mas é só joia não você pode colar na loja da Vitor Hugo você pode colar na loja da Prada tá então você pode colar em lojas caras gente só não vai fazer na loja da Pernambucanas por favor gratidão e é isso tá lojas boas lojas caras da sua cidade não precisa ser no shopping tá algum lugar que te remeta a prosperidade pô eu vou juntei meses aqui pra conseguir no show sei lá num show muito caro tá hoje eu não sei mais qual show é muito caro mas assim com o tempo a gente vai perdendo a noção de valores né graças a satã mas por exemplo eu vou num rock boat que é aquele navio de rock que cada ingresso se eu não me engano está 10, 11 mil não é muito mas pra algumas pessoas é muito então você vai nesse show você pode roubar a frequência das pessoas que estão no show porque quem gasta 10, 11 mil no ingresso não tem pouco dinheiro você vai lá você está andando numa rua você vê uma Porsche uma Ferrari você já pega no seu espelhinho lá se eu não tivesse encosta no carro de levinho se eu tiver alguém você só emana de longe nossa que meu espelho atinge o espelho desse carro pra que toda a energia de prosperidade dessa pessoa passe pra mim isso é o roubar você vai deixar outra pessoa pobre? não sabe mas aquela energia começa a passar pra você as coisas começam a melhorar pra você isso é abertura de caminhos pelo espelho agora muitas pessoas tem aquela dúvida Gabi o espelho faz amarração? depende eu já vi o espelho negro trazer a pessoa amada de volta me surpreendi não sabia mas não era um caso tão complicado aliás mais de um caso agora aquele caso que a pessoa não te ama mais que não te quer que tá difícil talvez você precise de uma ajuda um pouco mais específica tá? uma ajuda um pouquinho mais magística o espelho negro serve muito pra abrir caminhos amorosos então hoje eu quero sair com uma pessoa que goste de mim eu vou num rolê e eu quero conhecer uma pessoa legal vai acontecer se você já tiver uma boa afinidade com o espelho vai acontecer não necessariamente você é uma pessoa que você vai casar com ela mas ele abre seus caminhos amorosos ele vai você fala que quer toda a beleza da sucubus pra te deixar sensual você é homem porra toda a beleza do íncobus pra me deixar sensual homem e mulher pode usar o espelho negro tá? então comanda o espelho vai sair comanda cara eu sei que você me protege sempre mas hoje eu vou num lugar meio perigoso Gabi em quais circunstâncias eu posso usar o espelho negro antes de eu ensinar a destruição com o espelho tá? e alimentação a gente tem que conversar sobre alimentação então Gabi eu vou sair é quais momentos que eu posso posso usar o espelho pra beber? pode posso usar o espelho pra transar? pode posso usar o espelho? pode inclusive você pode usar a energia sexual do espelho pra que que eu não transo com o espelho negro? pra que que eu incentivo vocês a transar com o espelho negro? depende do parceiro que vocês estão o espelho ele é um vampirizador de energia também automaticamente quando você tem aquela troca sexual ele vai roubar a energia do outro pra você então o outro vai ficar extremamente cansado mas se é só um ficante só um caso só uma foda-se rouba a energia dele mesmo rouba a energia dela mesmo ó aí você vai ficar pleno ali é uma carraçul então é diferente de uma guia que você não pode usar nesses atos Gabi vou beber vou pra uma balada vou pra uma festa posso usar o espelho? pode lógico que pode tá? ele vai fazer a proteção energética tua agora Gabi vou pra uma igreja posso usar? pelo amor de satanás claro que não mão esquerda não combina com cristianismo seu espelho vai sair de lá expurgado amarrado não pode Gabi vou num centro de Umbanda pode Candomblé pode que Umbanda? ó melhor ainda agora vou pra uma igreja católica não não leva o espelho vai fazer teus corres com seu Jesus mas não leva o espelho vou pra uma igreja cristã a gente nem conversa tá? tá? saca não pode não pode tá bom? coisas óbvias agora tem a pegadinha do sal grosso tá? eu não vou contar quem foi mas eu conheci um pai de santo que conheceu o meu espelho e uma cliente minha linda e maravilhosa foi num evento magístico que eu não vou falar o que é né? eu não vou dar detalhes de onde é pra não marcar a situação mas ela resolveu abraçar todo mundo pra fazer aquela vampirização básica chegando lá ele percebeu que era o espelho da Bruxa Gabi e falou assim nossa fulana você tá com a energia muito carregada viu? vamos passar um sal grosso no seu espelho pra tirar muito esperto porque ele sabia que não podia a gente já tinha conversado e o cara era foda ele encheu o espelho dela de sal grosso acabou com a energia da menina ela saiu de lá só o bagaço o sal grosso é a estaca do vampiro ele vai destruir teu espelho ele vai tirar o seu espelho ele vai desmilinguir o demônio e vai o espelho ele vai numa tentativa de se salvar desesperadamente e ingenuamente sugar toda sua energia naquele momento pra tentar se salvar e não vai dar certo você perdeu o seu espelho então não deixe ninguém passar sal grosso no seu espelho sal grosso é proibido pro espelho negro gente isso é uma coisa meio que óbvia porque vai zoar o metal de qualquer forma então eu imagino que ninguém seja tonto o suficiente pra colocar sal grosso no espelho negro mas deixando aqui o alerta o espelho negro é um tipo de magia poderosa que só é combatida com sal grosso e mais nada mais nada então cuidado com outros magistas falando sobre saúde eu mesma já peguei covid acho que seis ou oito indo pra sétima vez e plena o espelho negro lhe protege mesmo tá agora que falamos todos os cuidados com o espelho negro praia esqueci tem uma pergunta aqui sobre praia gente praia evita também tá levou pra praia deixa no pescoço não deixa ficar batendo aquela água de sal grosso porque vai não precisa nem falar né vai acabar com o seu espelho mas assim foi pra praia tá com o espelho beleza fica aí na areia fica de boa pô caiu um pouquinho de água não tem problema mas não mergulha teu espelho no sal grosso não destrói a energia do demônio gente não é à toa que os filmes hollywoodianos eles focam muito sobre queimar as bruxas com sal negro ou colocar sal na porta pra que nada passe aquilo é verdade pô levem a sério as vezes Hollywood tem razão e aí vamos lá sobre a destruição do espelho sobre como destruir teu inimigo com o espelho negro é um processo demorado não é um processo rápido tá então não é simplesmente você vai fazer hoje amanhã então o inimigo tá no caixãozinho ali não é um processo que demanda força e você sempre colocar pro seu inimigo como Gabi bom vocês já viram que tem dois lados qual lado sempre você deve andar pra quem tem o espelho das duas faces liso usa qualquer face não tem diferença pra quem tem uma face fechada é a face da proteção a face aberta é a face da receptação então a face fechada é a face de proteção vai sair na rua fechado ah mas eu quero disfarçar eu quero que as pessoas achem que é só um colar pode usar também não tem problema mas na destruição do inimigo sempre a face aberta toda magia que você vai fazer face aberta tá então vamos lá destruir meu inimigo você vai pegar a foto do seu inimigo desse tamanho aqui tá não precisa ser muito grande não vai escrever lá atrás da foto três vezes o nome do seu inimigo de qualquer ordem não precisa ser de trás pra frente de frente pra trás da forma que você preferir e a data de nascimento dele sem pontuação você vai pegar o espelho negro colocar aqui em cima da foto e vai pedir com que ele absorva toda a energia do seu inimigo tire a saúde eu te mando praga eu quero que você fique sem saúde eu quero que você seja destruído eu quero que as piores coisas te aconteçam pela justiça por tudo que você me fez mas cuidado cuidado porque se for uma pessoa que você só tem inveja mas nunca te fez nada pode voltar contra você a lei do karma não é que ela não existe é que ela é justa então devido a nossas leis luciferianas e satanistas se te fizerem mal destrua mas pense se você só tá com inveja da pessoa tá tenha certeza dos inimigos que você vai queimar porque pode voltar pra você agora se for alguém que já fez o mal pra você queima sem dó agora vamos lá alimentação putz eu acho que a coisa que mais me perguntam é a alimentação do espelho negro obviamente voltando lá no começo do vídeo a gente tem um contrato aqui tem um demônio que habita que come come normalmente como você come já que a alimentação do espelho ela é variável ela pode ser de um mês ou semanal aqui bruxa Gabi faz semanal por que que eu faço semanal? porque é a minha ferramenta de trabalho basicamente 90% dos meus trabalhos espelhinho põe o dedinho dele lá tá tem cliente que usa o espelho mais tem cliente que usa o espelho menos depende da sua utilização eu conheço clientes que não vão no banheiro sem consultar o espelho eu tenho clientes que todos os dias conversam com o espelho todos os dias desabafam com o espelho e se sentem bem depois o espelho é quase um terapeuta lógico que você vai alimentar ele semanalmente por causa do vínculo e do merecimento que o espelho tem pra você se o espelho tá te ajudando muito ele merece comer mais agora pra você que quase não usa o espelho é obrigado só uma vez por mês com o que Gabi? depende você pode dar uma cesta de frutas colocar o espelho perto você pode dar uma fruta e colocar o espelho do lado lembrando que o lado sempre dá receptação pra cima pra que ele seja absorvido Gabi o que o espelho mais gosta de comer? sangue e luz luz de vela é a única coisa que ultrapassa o espelho negro se vocês pegarem a luz de uma vela e juntar o espelho assim você vai conseguir enxergar através do outro lado só com uma vela então a vela ele absorve aquela energia ele gosta muito da luz assim como da luz da lua cheia a luz natural então a alimentação de preferência é sempre lua cheia pode dar somente a fumaça de incenso o incenso ele é a limpeza do espelho negro assim como água corrente sem sal água corrente põe lá na torneira nossa Gabi meu espelho mesmo ele suja demais porque eu uso muito ele fica podre podre de gordura podre de incenso podre de vela você pode pegar um sabão esfregar bem o espelho negro depois pôr pra secar naturalmente Gabi pode pegar sol? pode pegar sol ele não gosta tanto mas pode pegar sol não aquele sol de poder trincar o espelho mas pode pegar sol pra secar naturalmente aquela sombrinha aquele ventinho é bom pro espelho agora Gabi carne sangue vamos lá mulheres que menstruam atenção é o melhor sangue que tem me perguntaram recentemente se podia dar sangue do ex eu até falei você matou seu ex? porque eu falei como é que o meu ex não daria sangue não pra pôr no espelho gente sangue de outras pessoas não pode é tua energia vai desgastar então ou você fura o teu dedinho põe uma gotinha assim e passa no sentido circular horário ou você pega a sua menstruaçãozinha lá passa sentido horário e vai pedindo olha eu tô te dando essa alimentação essa energia você pode ficar com toda a energia do meu ciclo menstrual inteiro todos os dias que eu menstruar vou colocar um pouquinho do meu sangue aqui pra você ou você pode comprar o fígado de boi que é extremamente sangrento pega seu dedinho passa em volta somente do espelho não vai lambuzar ele todo porque oxida tá por mais que seja uma prata opaca é carne tá e aí você coloca pra cima na receptação lá e do lado você coloca com a carne toda deixa ele absorver que é a energia daquela carne e depois no outro dia depois de 24 horas você joga aquela carne fora e lava o espelho não vai colocar o espelho na carne porque vai zoar a peça faz mal pro demônio claro que não ele se lambuza adora só que você vai acabar estragando a tua peça tá vou oxidar de uma forma que você não vai conseguir voltar e vai ter que depois mandar dar banho e se quebrar você perder o seu demônio então cuidado com a peça tá nada é durável 100% eterno então por favor pense mas assim outra coisa que o espelho gosta de tomar vinho põe uma tacinha de vinho do lado do espelho não importa se é lado esquerdo ou direito esses detalhes aqui é muito inútil pega uma gotinha aqui ó molha aqui na taça passa no espelho oferece a taça deixa lá ele se alimentando 24 horas no dia vai fora tá com carnes de forma geral principalmente as sangrentas não adianta você dar aquele pedaço de picanha do lula porque nem sangue tem então não precisa gastar tão caro com isso tá pode dar um músculo pode dar enfim sangues tem cliente que fala assim Gabi encontrou um animal morto posso dar? pode deixa que não esteja podre tá eu recebo diversas perguntas de tudo que é jeito que vocês imaginam Gabi posso dar chocolate pro espelho? pode tá frutas? pode pães pode coisas industrializadas não tá pode dar uma salsicha pro espelho? não tá não posso dar água pro espelho? não não vai colocar uma água na taça lava ele na água corrente melhora aí e a água corrente ela não estraga pra alta opaca gente olha como meu espelho tá brilhante lindo e maravilhoso tem nove anos nove anos eu esfrego assim sem dó no sabão então a prata ela não estraga a prata opaca minhas peças essa peça tem nove anos não estraga mas eu não vou deixá-la de molho na carne entenderam? então cuidem da peça pode lavar normal com muito sabão mas não vai passar uma candida você entendeu? é detergente atenção ou shampoo infantil tá? aquele Johnson & Johnson maravilhoso pra limpar o espelho então espelho é de vocês cuidem dessa melhor forma Gabi eu posso usar tipo shampoo tradicional não tem sal então Johnson & Johnson tá? acho que é isso bom falamos sobre inimigos destruição dos inimigos justiça é da mesma forma a vela cor bom e finalizando sobre as cores de velas as principais cores são roxo vermelho e preto e dourado tá? são as quatro mais usadas então por exemplo ganhei um bolo de dinheiro coloco aqui embaixo do espelho coloco três velas douradas sempre em forma de triângulo você vai usar sempre três, sete, vinte e um três velas ou sete velas ou vinte e uma velas sempre em forma de triângulo ah Gabi pra cima ou pra baixo tanto faz a ordem dos fatores não altera o resultado vela preta pra proteção e pra alimentação vela roxa pra alimentação vela pros inimigos preta tá? vai fazer um pedido grande põe mais velas é pra inimigo sempre sete tá? evita colocar só três se você tá queimando uma pessoa ou um inimigo vela pro amor quero abrir meus caminhos amorosos ou quero agradecer porque eu tô me sentindo mais bonita vela vermelha e a vela dourada pra dinheiro lembrando que o espelho negro não é papai noel não vai fazer você ganhar na mega cena estão falando desde já se você ganhou na mega cena é por seu merecimento não tem entidade que faça ganhar na mega cena então não gente ninguém nenhum magista aí ganhou na mega cena que eu conheça tá? nem mestre bode nem mestre cabeludo ninguém ganhou então já fica a dica não é você que vai ganhar com o espelho negro mas é pedidos comuns ele realiza com muita força e é isso por hoje eu deixo aqui vocês agradeço por estarem até aqui comigo peço que deixem um like pra crescer o canal agradeço e até mais